Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três, indiozinhos Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Quase, quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal Gira, 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 mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Quase, vai pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé Três vezes no chão Gira, gira, mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Gira, 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 mili Pisar no pé Gira, 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 mili Tchau, tchau! Tchau!